E tá de namorado novo Se na hora do love, ele não sabe o que fazer Chama no Jap e bebê, chama no Jap e bebê Você tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama no Jap e bebê, o pai tá aqui pra você Será que eu ouvi brancinho, DJ? Sai do be que eu cheguei, bebê Chama! E a tuta de namorado novo, toda hora apostando no Facebook Na legenda diz, relacionamento sério, porém teu coração não se decide Quem me está roqueando os meus stories É que eu tô, ele tá off, te faço gemer na minha cama Se na hora do love, ele não sabe o que fazer Chama no Jap e bebê, chama no Jap e bebê Você tem um probleminha, ele não sabe o que resolver Eu sei Chama no Jap e bebê, que eu soluciono pra você A hora do love, chama ele não sabe o que fazer Chama no Jap e bebê, chama no Jap e bebê Olha, você tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama no Jap e bebê, chama no Jap e bebê Lúdio tá aqui pra você Será que eu ouvi brancinho, DJ? Pra tocar no Paredão Chama na pressão Lúdio Medeiros Fernando Pinsadinha, DJ Ives Já sabe quem é Rick Chama Go Go